Galera, a HSP criou uma corrida, vocês estão ligados? As corridas do HSP, né, velho? Os ralisão brabo que ele faz aí. E hoje não é diferente, mano. Vamos lá ver como é que vai ser esse rali dele aí. Nossa, olha o tamanho dessa ponte aqui em cima já, velho. Nossa, vai dar ruim isso aí, velho. Tudo bem que vai dar ruim isso aí. Já deixa aquele like, né? Já tem um checkpoint. Deixa o like, se inscreve no canal, mas ativa o sininho e só bora, hein? A cachoeira, por que a HSP, a cachoeira? Passa dentro da cachoeira? Não, vai ver. E sem jeito que você vai ver, sem jeito que você vai ver. E o Forza continua com essa mensagem ali, velho. Ai, você. Eu já estava com o gado, velho. Lá para trás, ele já roubou. Ai, meu Deus do céu. Ferrari, meu irmão. Rali de Ferrari, mas é brabo, hein? Bora, torce. Vamos ficar milionários. Milionário, nossa, lembra? Propaganda do zóio, velho. Quer ganhar ponto? Quer ganhar dinheiro no Forza Horizon? Forza Horizon. Acesse www.z21.com Vamos ficar milionários. E ele mesmo tinha dinheiro, velho. Era. Meu Deus do céu. Era lá na época do Horizon 3 ainda. É... Martinar, o pau. E o carrico no Rural. Acesse o ação e o D2U. Estou precisando de dinheiro também. Quer patrocinar nós, não? Vamos ficar. O G2A. O G2A, né? G2U, só. D2U. Sei lá, G2U, G2A, o que é que é? Nossa. D2A, o D2A. G2A, o D? É. De 2A, o D2A. De 2A, o D2A. Milionários. Multibilidade. Como se tornaram? O cara quiser patrocinar esse canal aí, patrocina aí. Estou precisando de patrocínio aí. Hello, Christ. E aí, que fomônio? Eita, alguém bateu na pedra. E aí, pedra. Foi lá. Eita. Foi a sequência. Uma pedra me jogou para a outra que me jogou para o final do checkpoint. Eu estou com medo daquela ponte, velho. Eu estou com medo daquela ponte, velho. Que isso que explica? É só uma ponte. É, só uma ponte, né? Ali pode reposicionar o carro naquela ponte ali? Ali pode. Ah, não, também? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Eu acho que pode. Eu não senti muita confiança nesse eu acho que pode, não, velho. Eu acho que que é branco. Poxa, nem lembro mais dessa cidade aqui, velho. Ah, cara, cidadezinha de... Estou na rusca. Estou com medo do Chaves. Estou velhinho. Aquele Chaves, Chaves. Caraca, tem um bolinho ali atrás. Ai, foi lá para trás. Meu Deus do céu. Segura o lote. Foi mal o acervo, irmão. Foi mal o acervo. 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 Não foi mal o acervo. O carrinho está bom. O que turnou esse carro aqui? O meu? O que é este? Muito bom, muito bom, muito bom. Você é uma fervida. Caralho, é esse? Está ótimo. Eu já tenho uma DS igualzinho na VDR. Ah, na VDR, você tem uma DS? Mas não... De brinquedo ou de verdade? Não, de verdade. Pô, de Rally mesmo. Os caras não tomam um Ferrari DS para Rally na VDR. Por isso que eu contei essa. Ah, eu achei que você falou que você tinha uma DS. Eu também, velho. Eita. Caramba, Luiz, né? Aí, agora, por que cachoeira? É mal. É mal. Eu não sei, mas vocês já viram em Dubai. É a parte da moto. Que doideira, velho! Nossa, que lindo, mano. Aquele grupo de terra aí botaram moto de Bugatti. Mano, espera aí. Caramba, mano. O HSP tem uns imaginações que eu vou te contar, mano. Que dica eu ia pensar em fazer uma corrida passando com a ponte ali na frente da Cachoeira, velho. Que doideira, mano. Nossa. Os Flamengo ainda saiu voando uma da hora, velho. Os Flamengo, os corintianos também. Foi e passou voado também, né, meu irmão? Nossa, Flamengo. Cara... Ficou uma piada sobre corintianos. Ai, meu Deus do céu. Não xinga meu time não, hein? Meu Deus do céu. Olha, o Lemão já chegou bravo, hein, já. Olha aí, que doideira, mano. Que que o cara fez, velho? Olha o HSP. Tudo é normal, cara? Quase, não, velho. Que louco. O cara é um aligienígena. Aligienígena, velho. Como é que é? Hahaha. É interferência. A árvore aí, lógico. Olha que doideira. Eu não vi, não. Você acredita? Tinha uma árvore ali. Não, não é que doideira, velho. O bicho sai criando... O da hora é que agora você pode fazer... Oh, que que foi esse que me rodou? Deixa eu ver. Ah, dragotinho. Foi você mesmo que eu nem encontrei. Tu deu um totózinho na minha bunda aí, sua miséria. Olha... O que que eu ia falar mesmo? Esqueci. O bom que agora dá pra... Ah, o bom que agora dá pra você, mano, fazer a corrida e editar, velho. Isso é um adianto desgramado, né, velho? Se não fosse isso aí, mano... Mas o que que eu fiz hoje? Ah, caramba, né, HSP? Mas você também tá num nível que eu te falo. Daqui a pouco o Forza te contrata pra fazer corrida, porque... Pelo amor de Deus, as corridinhas do Forza é bem bichuruca, viu? Vai que... Eita! Ah, não... Foi moleque. Não, não... É porque você passou voado ali, velho. Aí depois você... Deram a transportadora atrás de mim. Caraca, mano. Esse trem aqui do lado daqui. Que que é isso aqui? Lão de macumba? Que isso? Sei lá, uns trem brancos pendurados na pirâmide ali. É verdade, mano. Tem um bagulho branco ali, velho. É, eu nunca tinha visto aquele ali, não. Normal não tem, não. Não, 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 não. Tem? Tem. Tem que reparei, não. É difícil passar por aqui. Nunca vi. Eu sou meio desatento, então. Estão muito doidos os caralhos ali. É, eu nunca reparei, não. Já que eu passo ali direto. Na verdade, eu já não passo muito ali naquelas pirâmides. Ih, eu já perdi não, rapaz. Aqui é... Joseph Plimber. Peso de papel. É, HSP. Eu vou até ir na frente pra ver aquilo lá, HSP. Eita. Ai, ai, ai. Ai, 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 viu? Agora ferrou, hein? Pô, a regra da ponte funciona, né? A regra da ponte funciona. Vou sair acelerado aqui, meu irmão. Não quero nem saber, não. A regra da ponte funciona. Só uma coisa. Na rampa, custou menos uns 260. Ah! A pessoa está hardeada. Como foi? Como foi? Não, 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 não. Eu fui também. Eu fui também. Eu fui também. Capotei, José. Me ajuda aqui. Conta a tartaruga. Ai, empurrou. Ai, eu bati no ferro aqui, velho. Socorro. 300. Tô falando, mano. Olha a imaginação fértil. Caralho. 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 Olha lá. Viu o cara amarelinho passando voando atrás. Fui eu. Ah, que isso, Lloyd. O cara. Tuco bateu na minha traseira aí, meu irmão. Não, então ficou. Obrigado, Thiago Atiri. Valeu, Jaguar. Matar o Lloyd? Não, tu tava na frente aí, né? Caralho. Caralho tá melhor nas fotos aqui na terra. Mas tá bom nos dois, velho. Olha o bicho passando. Ah, Triveta. Eu tentei. Devagar. Nossa, me deixaram lá. Alguém ficou no pau ali, velho. Ele, cara, não passou. Jaguar, 50 anos fixa agora pra você rodar o Lloyd. Que isso? Tá igual Santista ou Alemão? Santista que era assim, pô. Onde é asfalto? A gente tá na terra. Pera aí que chega no asfalto. Eu peguei. Me dou 50 anos fixa e uma vaga de emprego aqui. São Caetano aqui na prefeitura. Pra gente trabalhar pra cá. Vamos dar logo. Nossa, o bicho rana tá vendo? Virou empresário. Vamos comprar uma pessoa. Eu quero ver onde ele vai arranjar isso, né? É, né, meu irmão? Eu tenho mais contatos. Aham. Tem uma tia minha que é vereadora. Ixi. Ixi Maria. O que você acha que eu consigo? Porque eu consigo trabalhar na boca essa secreta. Onde? Tá ligado, né? Tá ligado, né, pai? Nossa, cara, velho. Perdeu o cheque? Pô, desenrola pra mim depois essa aí também? Fechou. É, o Pedro tá meio que a Febem tá pegando ele direto aí, ó. É, pô, já veio. Pegou ele duas vezes já. Já. Direto o bicho some dos vídeos aí, ó. Porque, né, galera? Pro-Ed. Eu quero a Liberdade. Pro-Ed. 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 É mesmo. Já falei, eu fiz 18 anos, então cuidado. Não é a mesma coisa não. Aí vai de barco, né? Aí já é. Aí esse some nunca mais volta. Caralho, pesado. Pelo menos. Pô, oxe. Pelo menos uns cinco lá, um carrado lá. Pelo menos. Se comportar bem, pra ainda nem sair. É. Tá lembrando, viu? Dezoito anos é só demonstração demo de adulto, viu? Nossa, faça aí, né? Demonstração demo foi muito boa. Ah, bateu na arma. Meu Deus. Olha o King Kong ali. Ih, capotei. Alguém capotou ali, velho. Vai bater. Eu topei. Eu topei, eu topei. Meu Deus, eu bati na arma. Uh! Eu bati de novo. Garrei, garrei, garrei. Nossa, eu saí de uma, eu bati na outra. Luiz, lembra? Você me mostrou um caminho também. Que eu fui no mesmo capuzco. Ih, eu vou pra onde? Ai! Nossa, eu passei em cima do camoclo ali, velho. Fiquei perdido, eu peguei freio. Tô chegando nele, alemão. Tô chegando nele. É só abrir, Pedro. É, tá, não. Que gráfico maravilhoso. Aqui mostra realmente o gráfico. Boa hora de aguarda. Se eu for rápido, eu passo reto nessas bugotinhas. Internet! 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 Internet aí! Internet de novo. Ai, cara. Tem que pagar a internet, Pedro. Ô, velho. Eu não esqueço o dia, velho. A mãe do Doritos. Ô, Miguel. Tem tempos aí que você não toma banho? É, mas... É, mas... ...a ladeira da morte do Zói lá, velho. Eu ri demais, cara. Que cachorro. É aquele outro dia que ele ficou falando, ô, mãe. Saita à frente, mãe. É, eu não forza a 4 ainda. Ô, mãe. Saita à frente, mãe. É. É, eu não forza a 4 ainda. Ô, mãe. Saita à frente, mãe. O grafito. É, mãe. Você perdeu o chefe. Vai lá, viu. Bonito, cara. Veja os comentários, galera. Se você acha que tá bonito o gráfico do fora. Olha isso, mano. Na selva. Olha a ambientação, velho. Isso é louco, cara. Muito louco. Ih. Aqui você vê direitinho, né? O negócio que eu comentei que vocês lá, eu acho que pode ser a internet mesmo. Que agora aqui, ó, não deu lag nenhuma vez. É, pode ser perda de banda. As bandas tá perdendo muito aí. Tantão que pode dar com as pregas, né? Porque se perder, a prega ficou. Puxo. Que isso? Jogadinha que é perigoso. É. Vai dar mal. Aí, ó. Tô falando que sim, nem que não. Não me lembro disso, velho. Boa, cara. Ó, coloquei rei no carro. Então, ele tá invisível, velho. Não vou fazer nada. Ô, Kila. Nossa, foi vizinho na hora. Ô, Lloyd, eu te dou 25 no pico e metade do salário do emprego. Deixa eu te rodar, hein? Que isso, cara? Uai, o Lemão vai me dar 50. Ô, Lloyd. Ô, Lloyd, se você aceitasse todas as propostas hoje aqui, vocês já estão saindo no Rick, hein? É mesmo, hein? Ah, eu garrei. Olha que infelizinho. Ô, velho. Eu morro de ódio disso. Você fica em primeiro o tempo todo. Daqui a pouco, você tá lá pra trás. Batendo as árvores. Rodando o carro. É tudo pelo entretenimento. É, pois é. Entretenimento. Mas a corrida tá zica, a corrida tá zica. Quer dizer, agarrou no pau ali. É louco. O carro até abriu os braços, velho. Abraçando, né? É. Vai chegar abraçando. Nossa. As rodas chegou em ver, tá? Ô, uma coisa que me dá um ódio, é esses galhos que tem espalhado aqui na... Sai travando o carro, tudo, né, velho? Isso me dá um ódio, cara. Quando eu jogo eliminador, pô, é esses galhos que fica me garra... Nossa, que ódio, velho. Vai tirar do cheque, alemão. Vai tirar do cheque, alemão. Ah, então pronto. Pode fazer um fixo. Foi mal, Lloyd. Esquenta não no CS, eu mato todo tiro em mim. Vai tomar dorzinha no coração agora. Ok. O Pedro, que é o funcionário número um do Lloyd, né? É isso. Nossa, eu lembro daqui a dia que tem uma treta nossa aqui, velho. Segurança. Fui engraçado demais. Segurança. Não, não é nem porque eu sou de segurança, porque eu sou anti, já botei. Aí, ó. Feliz. Cuidado e vai ser presente por maldatar os animais aí. Valeu, Jabá. Falou ontem. É que isso aqui não é um animal, isso aqui é um... Os caras foram lá no meio do mato, velho. Os caras são muito bons. Regra da ponte de... Ai, Jesus. Regra da ponte. Ih, me patinei. Ô, tá frio, velho. Vestiu vagabundo, cara. Ai, agora eu não consigo passar lá mais, velho. Agora fudeu. Não consigo subir lá mais. Ah, consegui. É, foi tentado de sujar. Caramba, mano. Eu tentei. Meu carro é leve demais. Mas o carro também é leve, pô. É levinho. Caramba, velho. O seu, na verdade, é mais pesado que o dele, hein. Pois é. Não sei por que eu não consegui empurrar aí, não. Fiz grana. Se chama lag. Até hoje eu não conhecia essa regra da ponte, velho. Que isso? Ossa! Que foi, Leo? Segura, Pedrão! Nossa, cara, velho. Vai sair na frente, hein. Olha lá, vai sair na frente, velho. Tá fofo! Aí. É, Jaguatiriga. Fica aí. Fica aí. Fica comendo mata aí, meu irmão. Correndo atrás de hiena. Caramba, o cara me jogou na árvore aqui, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Esse aqui é um click mais difícil. Ah, aqui de coaxinha. Passou na frente ainda, velho. Ai, cara. O que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. Tá na preta. Sai daí. Obrigado. O que é, Jaguatiriga? É, de nada. Ah! Ah! Olha o Jumbo também. Ah! Tem a troca! Ah! Imagina mesmo. Sim, agora é tudo ou nada, meu irmão. Tudo ou nada. Vamos embora. Perdi o cheque. Perdi o cheque. Não! Meu Deus do céu! Ah, Jaguatiriga. Não! Ordinário. Ficou na minha frente ainda. Quer ver? Bissafado, velho. A cachoeira, velho. Ah, querido Deus. Galera, a corrida é muito boa, mano. Deixa aquele like pra nós aí. Deixa nos comentários uma nota de 0 a 10 pro Corrida do HSP. Ela ficou na minha frente ainda. Bicho ordinário. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou e até a próxima. Fui!